E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá amiga, olá amigo. Chove no litoral, consequência da frente fria que passa pelo Oceano Atlântico. A área de instabilidade que estava no sul do país. Choveu muito por lá, tragédia e agora frio pra valer. Mais essa ainda por cima, né? Toda solidariedade ao povo gaúcho e doações continuam sendo necessárias. Aqui em São Paulo, no interior, nada muda. Na capital, fica nublado, pode garoar de vez em quando. Na Grande São Paulo também, no Vale do Ribeira, a mesma coisa. Já no litoral, chove a qualquer momento do dia, desde a última madrugada. Ventos de vez em quando um pouco mais frios. Umidade, temperatura sobe até os 24 graus. Alivia o calor e à noite uma brisa fresca pra dar um alívio naquele calorão que estava fazendo. Os próximos dias serão assim. Tempo instável também amanhã, melhorando gradativamente a partir da quinta-feira. Mas ainda com temperaturas mais amenas. Tempo instável em todo o litoral. No interior não muda nada. Calor acima dos 30 graus em todas as regiões paulistas. Um abraço a todos. Um abraço a todos.